Bem-vindo à Reportagem Nacional e Internacional. Em relação ao presidente da República, Francisco Gutiérrez Lolo, em conferência e imprensa para mensagem e em comemoração a restauração independência e Timor-Leste, em retina de idade. O órgão sobre a Unicida não está outro. Tem que respeitar a concessão na Unicida de Bem-vindo agora. Reportagem TV Tchau! 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 Tchau!